Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O primeiro dia de provas do exame nacional do ensino médio, o Enem, foi neste domingo. Na avaliação do governo, a aplicação foi tranquila e sem ocorrências graves, com apenas 273 participantes eliminados por diferentes motivos. A principal mudança, com a realização do exame em dois domingos seguidos, foi aprovada pelos candidatos. Expectativa na chegada ao exame nacional do ensino médio. Esse ano teve algumas mudanças do exame, o exame passou a funcionar em dois dias, dois domingos consecutivos. Eu acho que o estudante ganha com isso. Pela quantidade de pessoas chegando para o primeiro dia do exame nacional do ensino médio nesta universidade aqui em Brasília, dá para você ter uma ideia do tamanho do Enem. São mais de 6 milhões e meio de inscritos neste ano para a realização das provas e o Enem é considerado o principal instrumento, a principal porta de entrada para o ensino superior no país. 1.434 faculdades, universidades e centros universitários utilizam o Enem como uma forma de seleção dos estudantes para o ensino superior, além de 27 universidades em Portugal que também utilizam o exame com este mesmo objetivo. Natália está no terceiro Enem, que era o curso de medicina. Dessa vez vai? Ah, vai. Tem que ir, uma hora vai. Com certeza. Vou fazer de tudo para que possa ser este ano. Além da redação, o primeiro domingo do Enem cobrou conhecimentos em português, literatura, artes e uma língua estrangeira, inglês ou espanhol e em ciências humanas, que reúne questões de história, geografia, filosofia e sociologia. Douglas diz que segue uma estratégia para responder as perguntas, que passa pelo tema da redação. Eu acho que o tema vai ser bem relevante para o Brasil, então vou dar uma olhada no tema, fazer a prova, ver se essas questões têm a ver com a redação e depois eu faço a redação. Estratégias à parte, a sorte foi lançada com o fechamento dos portões. Já com os portões novamente abertos, as impressões variaram em relação ao conteúdo cobrado. Fora os textos que foram bem grandes, eu achei tranquilo, foi assim, temas bem da atualidade mesmo e coisas que no ensino médio você acaba aprendendo. As questões foram bem elaboradas, difícil entendimento pelo fato de eu estar no segundo ano do ensino médio e eu estou fazendo essa prova mais ou menos pelo fato de pegar um pouco de aprendizado, experiência, também duração de prova e saber como é que eu vou me comportar durante ela, para fazer realmente o sério no terceiro ano do ensino médio. De Brasília, o presidente Michel Temer acompanhou o primeiro dia do Enem. É um dos avanços mais extraordinários da educação brasileira, que é uma capacidade de avaliação extraordinária. E evidentemente, essa capacidade de avaliação só chega ao seu final em face desse trabalho conjugado que eu acabei de verificar aqui. Com o fim do exame em todo o país, o Ministério da Educação atualizou os números. Foram 273 candidatos desclassificados por descumprirem as regras do Enem. Já as abstenções, aqueles que não compareceram, chegaram a 30% dos inscritos, que é a média dos anos anteriores. Felizmente, tudo dentro do programado, tranquilidade, esquema de segurança funcionando muito bem. Uma clara percepção de satisfação com relação à divisão da aplicação do Enem em dois domingos, por parte dos candidatos, todos espalhados pelo Brasil como um todo. E a gente continua aí acompanhando e assegurando que a segunda etapa, no domingo, dia 12, vai ocorrer dentro da mesma normalidade e tranquilidade para os estudantes de todo o país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou hoje de entrevista exclusiva no programa Por Dentro do Governo, aqui na TVNBR. O ministro explicou que o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, será mais sustentável e vai garantir 100 mil contratos com juros zero para estudantes pobres. Ele vai ser até maior do ponto de vista de oferta de contratos. Se a gente levar em consideração a média de contratos, inclusive desse ano, em torno de 200 mil contratos, a oferta para 2018 vai ser da ordem de 300 mil contratos. Pelo menos 100 mil contratos com juros zero, que é um grande avanço para os mais pobres, até três salários mínimos. 150 mil contratos para as regiões norte e nordeste com juros de 3% ao ano. Metade do que era praticado pelo FIES Antigo. Mais 60, 70 mil contratos numa parceria com funding público ou não, com os bancos privados, incluindo o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então eu imagino que a gente vai ter um FIES ainda melhor do ponto de vista de sustentabilidade e de atendimento aos estudantes que desejam e que precisam do FIES para acessar a educação superior no Brasil. O Banco Central divulgou agora pela manhã o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A estimativa de crescimento da economia foi mantida em 0,73%. A expectativa de inflação para este ano também não teve alteração e está em 3,08%, próximo do piso da meta de 3%. Analistas e investidores mantiveram ainda a projeção para a taxa básica de juros da economia, Selic, em 7% ao final de 2017. A redução do teto dos juros cobrados nas operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A decisão é do Conselho Nacional de Previdência. O empréstimo consignado, aquele descontado diretamente do salário, cai de 2,14% para 2,08%. Já nas operações realizadas pelo cartão de crédito, a taxa passa de 3,06% para 3% ao mês. O Super Simples é um sistema para arrecadação de impostos que reduz a burocracia e a carga tributária para micro e pequenas empresas. Mas para garantir essas vantagens, o empreendedor precisa aderir ao Simples Nacional pelo site da Receita. E o agendamento para 2018 já está disponível na internet. A partir do ano que vem, as empresas que pretendem aderir ao Simples Nacional poderão apresentar um ganho de faturamento anual maior. O teto de faturamento do microempreendedor individual passou de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Já no caso de empresas de pequeno porte, a adesão ao Simples, que antes tinha teto de faturamento anual de R$ 3,6 milhões, passou para R$ 4,8 milhões. Criado há 10 anos, o Super Simples reúne hoje 12 milhões de empresas em todo o país. Além de oferecer redução da carga tributária, esse regime facilita a regularização do empreendedor com a Receita Federal. Com as novas regras, o número de empresas que participam do Simples pode aumentar, avalia esse especialista. É um benefício para aquelas empresas que não tinham uma identidade. Elas não eram consideradas empresas grandes e também não eram consideradas empresas pequenas o suficiente para participar de uma alíquota subsidiada pelo governo, ou uma alíquota de incentivo, uma alíquota menor. Mas antes de fazer a inscrição, esse analista recomenda que o empreendedor se informe sobre as regras para adesão. A primeira vantagem é que você se torna menos burocrático. Como se agregam vários tributos numa única guia, e essa guia de pagamento tem um vencimento único, então facilita para o empresário que ele vai saber quais tributos ele está pagando, qual é o valor, quantos são, e terá uma única data de vencimento, reduzindo a burocracia. O Simples Nacional pode representar até 40% de economia com relação ao pagamento de tributos. O prazo para agendar a entrada no Super Simples é 28 de dezembro, e a adesão deve ser feita exclusivamente pela internet. Basta acessar o item Agendamento, na opção pelo Simples Nacional, no site da Receita Federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho